Prefeitura Municipal de Retirolândia, Governo, um novo caminho, Administração André Martins Secretário de Ação Social, Railton Costa Boa noite a todos, quero iniciar minhas palavras agradecendo primeiramente a Deus Parabenizando o prefeito André e a comunidade ACM por tantas obras recebidas Mas não poderia, famílias de Retirolândia, neste momento de fazer um lembrete aos senhores e as senhoras Sei que aqui estou, porque estou vereado eleito e aqui estou a convite do prefeito para fazer a inauguração das obras nesta comunidade Mas lá na Câmara, que tive o prazer de voltar dois meses, só se falam que Retirolândia tem obra porque é do governo federal Porque Retirolândia só tem obra porque é recurso federal E aonde é que tem obra sem ser recurso federal? Retirolândia é feliz por ter um prefeito dedicado, atuante e que corre atrás dos projetos para vir melhorar a vida do povo de Retirolândia Retirolândia Diferente, diferente de fazer oposição, só falando Estivemos na oposição há quatro anos atrás Não tivemos a inauguração de uma obra em Retirolândia O único projeto que inauguraram foi no telão do São Pedro Que era a pasta do São Pedro e até hoje não chegou em Retirolândia Mas hoje se esquecem disso e dizem que nosso prefeito, que nossa gestão não está melhorando a vida da população Está, a prova está na saúde, a prova está na educação, a prova está na assistência social e nas demais secretarias Que deu, que deu ouvido a população mais pobre, a população mais carente, a população mais vulnerável Que tem direitos e é direito garantido por dever e por lei Então Retirolândia, vamos juntos felizes inaugurando obra e trazendo cada vez mais desenvolvimento para nossas famílias Muito obrigado